Meninas e meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Venho gravar com vocês a baguncinha de hoje. Já mudei, tô arrumando tudo, tá meio bagunçado ainda, depois eu vou organizar. Por enquanto, estou só colocando, ó, bastante caixa, ó lá, ó, bastante coisa. E isso que eu fui trazendo no carro e fui arrumando, ó. Aí, deixa eu virar aqui, tá? Até nós arrumar tudo, ó. Então, não é muito grande, tá, gente, a pecinha. Que eu vou fazer aqui no ateliê, hein? E esse armário é da cozinha, não é meu, tava na casa. E como ele é madeira pura pra não jogar, tá muito em perfeito estado. A gente pegou, limpou, passou óleo de... Agora eu não lembro o nome, gente. Óleo de peroba. Ficou bem bonito, daí deu uma outra cara nele. Aí passamos, tem muita coisa guardada ali, tem tapete que eu tenho que desmanchar, meio caminho andado, tem linha, tem um monte de coisa. Aí em cima tem essas linhas soltas que tem que guardar, tem essas caixas aqui que tem linha, tem mais aqui, tem mais aqui, tudo linha. Tem mais essas aqui. Tem ali embaixo também. Essa mesinha também tava na casa, então já limpei bem limpa ela. E coloquei aqui. Tem umas coisas ainda que não saiu, ó. Tá meio sujinho ali esse... É tipo um plástico, né, gente, que é do ladinho aqui, não saiu, né? Então, conforme for limpando, vai saindo. Já coloquei a maniquinha aqui, uma das araras pequenas. O único lugar que eu acho que eu não guardei linha foi aqui, que é muito alto. Vou guardar, assim, coisas que eu não utilizo tanto. Aí comecei a guardar aqui, eu e a Kathleen começamos a guardar aqui linha, mas eu só fui colocando. Como eu falei, eu vou guardar, depois eu organizo com calma, porque tinha casa, tinha um monte de coisa. Tive que dar uma pausadinha, gente. Opa, quase caiu o celular. E vim colocando, né? Depois eu organizo o que é barroco liso, o que é barroco mesclado. Então, depois com calma. A minha prioridade mesmo é guardar. Aqui a maioria, no caso, é barroco, foi colocado. Tá desse jeito, tem barroco liso junto, tem barroco mesclado. E assim por diante, tá? Abaixando a mão, porque é alto, gente, cansa. Aí aqui tem crochê pronto, que minha mãe fez, depois eu tenho que gravar pra vocês. Tem muita coisinha, sabe, gente? Caixa com coisa, linha fechada, linha aberta, cola, tudo misturado. Aqui tem florzinha, ó. Então, ah, deixa eu pegar aqui abrindo pra vocês. Nessa gaveta eu coloquei todas as florzinhas que eu tenho prontas, que eu gosto de ter prontas. Às vezes eu fazer uma, duas pecinhas eu tenho. Ó, aqui tem mais flor, muito mais flor. Olha que utilidade que vai ter esse armário, olha só. As minhas pérolas, tudo aqui, gente, eu vou puxar tudo, tudo. Muita coisa aqui por causa da caixa, mas eu vou puxar mais. Coloquei a balança. A balança minha, gente, na mudança, olha o que aconteceu. Ela já tava quebradinha aqui, né? Olha ali agora, olha. Mas ela tá pesando certinho. Só que daí, gente, eu vou comprar outra. Porque é ruim, assim, tá? Saindo as partes quebradas e tudo mais. Então, tá ficando assim, gente. Tem muita coisa pra guardar. Tem muita coisa pra arrumar. O armário aqui tem espaço ainda. E tá bem bagunçado. Porque tem coisas que eu só coloquei, caixas ali que eu coloquei. Mas tem um lado que tá certinho, ó. Aqui mesmo tem trabalhos que eu vou desmanchar, que eu não concluí. Tem caixa com miçanga. Ó, isso aqui foi só jogado, ó. Então, é assim, gente. Depois eu vou arrumando com calma. Ó. Aqui tem essa sacolinha, aqui tem minha máquina que tá puro pó. Vou limpar ela e vou instalar ela certinho pra quando eu quiser costurar uma roupa que rasgou debaixo do braço. Criança rasga bastante calça, né? No meio das pernas. Pelo menos aqui em casa é assim, gente. E vou limpar ela bem certinho. E vou instalar ela aqui, desse ladinho aqui, por causa do pezinho, gente. Pra ficar mais fácil pra mim. Então, vou limpar, vou instalar. Gente, tem que pintar a parede. Por enquanto a gente só lavou, ó. Pode ver que tá um pouquinho emboloradinho. Então, por enquanto a gente não pintou. Porque a gente deu prioridade em pintar lá dentro. E como faltou tinta, então esse mês a gente vai dar prioridade de comprar outras coisas, né, gente? Tem que arrumar reparo de banheiro, torneira, essas coisas assim. Então, a prioridade era pintar lá dentro. Aí, deixa eu virar aqui. Ó, bagunça. Olha quanta roupa, gente. Olha a bagunça ali. Tapete pra lavar. Aqui tem umas roupinhas que depois eu troco a água. Ó. Essa parede aqui, a gente pintou. Pode ver ali, ó. Só que a gente percebeu que tem umidade. Ó. Tava mais molhado. Agora tá começando a secar. Foi porque choveu. Aí a gente vai... No caso do meu cunhado, né? Vai subir lá em cima e ver o que que tá descendo. O que que tá fazendo pra ter a infiltração, né? Então, olha. Tem uns pinguinho aqui, um ali. Então, depois nós vai ver isso. Então, por enquanto, a gente... A tinta que sobrou, a gente pintou só aqui e aqui. Ó, a tomadinha. Então, a gente pintou só essa parte aqui. E meu marido pintou só até o armário ali. Ele colocou uma fita que fica certinho, né? Pra ficar mais fácil. Eu falei pra ele pintar, pra poder gravar. Fica uma parede mais bonitinha. Mas bem no fim, olha aqui, gente. Umidade, né? Então, eu creio que não seja umidade de vazamento de cano, algo assim. Eu acho que é lá de cima, né? Do teto lá em cima do telhado. Às vezes, por ser a parede aqui do fundo da casa. Do outro lado não é rebocado. Tem vários fatores que pode dar umidade, né? Ou quem sabe chove lá em cima e acaba escorrendo aos poucos aqui, tá? Porque se você... Não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui, assim, ó. Tem uma listrinha aqui de água, ó. Que escorreu, ó. Aqui, assim, tem outra. Mas é bem pouquinho, bem pequenininha. Então, gente, eu tenho muita coisa pra fazer. Muita coisa pra organizar. Muito mesmo. Aqui tem só uma tomada, então... Meu cunhado mexe com eletricidade também. Aí eu vou pedir pra ele arrumar. Não vou mostrar pra lá, gente. Por enquanto, tá bem bagunçado. A gente tirou a pia de lá de dentro que vinha na casa e jogamos aqui na edícola. Aí eu peguei esse aqui. Coloquei aqui. Só que lá, ó. Olha a bagunça, gente. Olha só. É aquela pia que tava dentro da casa. Aquele armário também. Aí ali, assim, tinha uma muretinha com a pia só. Aí meu marido quebrou, improvisou só pra erguer, pra não pegar a umidade. Porque ele não tem pezinho. Ele é direto no chão, igual esse aqui. Então, a gente vai ter que quebrar lá e arrumar. Por enquanto fica lá, né? Por enquanto fica tudo daquele jeitinho ali. Só esconder as baguncinhas ali que a gente usa. Ferramenta do meu marido, as coisas, tudo certinho. Mas a prioridade agora, no momento, é organizar isso aqui. Porque eu preciso trabalhar, gente. Semana que vem eu vou na revendedora. Deixa eu virar aqui. Bom, gente. Eu vou virar aqui. Tô desse jeito. Então, a prioridade é arrumar aqui. Organizar. Vou guardar por enquanto. Não vou guardar por ordem. Tudo separadinho. As linhas abertas. Eu não joguei os caixotes. Eu acabei trazendo. Vou colocar eles aqui. Só que eu vou colocar deitado pra caber mais. Estão de pezinho, como eu mostrei pra vocês. Pra caber essa linha aberta. Ficar mais fácil o acesso aqui. A prateleira de ferro está lá embaixo. Eu tenho que trazer no carro. Vou ter que desmontar e trazer. Vai ser a única coisa que eu vou ter que trazer. E organizar aqui. Trazer o computador pra cá. Trazer tudo certinho. Pra ver se vai dar certo, gente. Então, é isso. Tá bastante bagunçado. Tem coisa organizada. Tem coisa guardada. E tem muita coisa nas caixas. Tem mais três caixas lá fora, na área lá de lá. Onde tá, eu fico o carro. Então, tem tudo essas caixalhadas aqui. Tem que organizar. Tem que arrumar. E é muita coisa, gente. Então, a minha prioridade só foi guardar. E nada de organização. Guardar por separadinho. Preferi guardar. Depois, com o tempo, eu vou arrumando por ordem. Por barroco. Por pelinho. Por barbante. Tudo isso, né? E eu tô pensando, né? Em pôr essa prateleira de ferro. Aqui nessa lateral. Nessa parede aqui mesmo. Por quê, gente? Eu tenho muito cone aberto. E esses pallets não vai ser o suficiente. E se eu pôr ele aqui. Não sei se vocês viram que aqui o espaço é bem pequeno. Ficou bem estreito. Então, põe a cadeira aqui. O computador aqui. Minhas linhas aqui. A prateleira fica aqui. De compridinho. Então, fica mais fácil o acesso. Tem que deixar as coisas com facilidade. Então, os armários. Tanto de cima quanto de baixo. A prioridade vai ser guardar as linhas fechadas. Nada de aberto. E eu vou trazer a prateleira pra por aqui. E daí, como ela tá faltando alguns ferrinhos. Alguns parafusinhos. E eu já procurei daquele parafuso. Não achei. E outro não dá. E se eu for pegar e colocar outro. Ele passa muito apertadinho. Porque eu tenho outro ali que eu comprei. Ele é muito apertado. Fica ruim. Ele não fecha todo. Ele não rosqueia todo ele. Então, coloco o zaraminho. Dou uma pregadinha na parede. Eu faço o improviso. Pra colocar as minhas linhas não ter perigo de cair, né? Porque ela tá firme. Mas a parte de baixo ali. As duas partes de prateleira de baixo. De um lado tá faltando o parafusinho, ó, né? Ou pega o araminho também e amarra. Mas eu vou improvisando, né? Então, fica mais fácil o acesso, tá? Faz tanto tempo que eu não apareço. Que eu tô até achando estranho. Então, eu vou organizar tudo aqui. Vou guardar tudo. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Tudo organizadinho. Guardado certinho. Então, como eu falei. Não vou organizar tudo separadinho. Vou guardar. Vou organizar a bagunça aqui e guardar. Com o tempo eu vou arrumando do jeitinho que eu quero. Então, a mesa vai ficar fácil aqui. Deixei ela bem de frente pra parede, né? Porque agora se eu quiser gravar alguma coisa. Fica mais fácil também pra ficar com a claridade. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Compartilhe o vídeo aí com os amigos, com as amigas. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Siga aí o nosso canal, né? Se inscreva aí no canal. Deixa seu joinha. Tô até com vergonha porque faz tanto tempo que eu não apareço. Tá? Fiquem todos com Deus. Gratidão a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, eu trago o resultado final num outro vídeo mostrando tudo arrumadinho pra vocês. Tchau.